Viu? Juliana? Você nunca me falou sobre isso. Achei. Achei. Adriano? Adriano? Olha lá, Juliana. O que é seu cu? Faz isso comigo não, velho. Você tá chamando Brito? Comer o Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? Felipe? Smith? Seu cu. Mato, papai. Dezesseis, dezoito. Peraí, Pedro. Peraí, Pedro. Quebrou, velho. Quebrou o meu braço. Quebrou o meu braço, velho. Quebrou, quebrou. Marcelo, não. Quatorze. E o Brito? Doido de droga. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida. Acabou. Deixa eu cair. É de conta. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Cinco quilômetros? Depois a gente vai chegar agora. Que eu sou. Minha vida. Samu. Seu cu. Jamais serão. Pega uma licença pra mim, pelo amor de Deus. Que isso é? Não é licença, hein? Não é licença, hein? Jamais serão, hein? Nunca serão. Antonela Caroline, meu show. Fichando, Ronaldo. Tafo. Seu cu. No bom Marcelo. Marcelo, o meu braço vai doer, por favor. Pô, velho. Não faz comigo o Guarapari. Minha arte. Que corre cabeleira? Não faz comigo, não. Milton Nascimento, velho. Minha arte. Percebou os mãos. Eu vou ficar pelado aqui. Vou dar o pulo. Vou sair cagando, velho. Eu vou sair. Eu juro que você vai cagar. Meu óculos. É isso que eu vou. Ai, que sura! Seu cu. É de puta. Cadrina. Meu nome é Cadrina? Lucas. Lucas. O que? Jarbas. Jarbas. Meu pai. O meu pai. Grafite. Laís. Minha vida. Renata. Claro. Pimenta. Misericórdia. Bruno. Debaixo da ponte. Bruno. Sai daí, Eduardo. Você é bom. Playboy. Minha vida. Estou agora. Red. Qual é o nome do seu nome? Antonella. Caroline. Seu cu. Seu cu, velho. Ficou no meu braço. Tá branco, velho. Tá branco. Tira na cabeça do Marcelo. No meu cu. Qual é o PC? Qual é o PC? Juliana. Exato. Seu cu. Antonella. Achei a vida. A arquitetura. Acha. Como engraçado. Agora. Piscina. 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 Não. Janeiro, velho. Todo aqui. Pum.